Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da nova Ducati Monster 2021 que ficou mais leve, potente e com design mais agressivo, tá bom? Mas antes de começar a falar tudo sobre essa moto, preciso pedir para vocês, né, deixar aquele like, se inscrever no canal, comentem aí o que vocês acharam da moto, o que vocês acharam do vídeo, deixa aí o seu feedback que estará nos ajudando demais, beleza? Beleza? Enfim, vamos falar sem mais delongas aqui da moto para vocês. Ah, uma observação, faço vídeo todos os dias em relação a moto e carro para vocês, beleza? Então vamos lá. Ela emagreceu 18 quilos e agora tem 112 cavalos, além de muita eletrônica. No que a maioria das pessoas caracterizaria, né, como um ano monstruoso, a Ducati encerra 2020 com a apresentação da nova Monster 2021, espero ter entendido. Renovada no estilo e na mecânica, ela é simplesmente o que acontece quando se mistura uma Yamaha MT-07 com a Angusta, né, no liquidificador, embora seja isso que aparenta ser, né, à primeira vista. De acordo com a apresentação da Ducati, o briefing da equipe, né, de design, disse que vai retomar a essência do modelo, né? A marca italiana queria resgatar as raízes da Monster como uma moto naked, leve e divertida para o dia a dia sem ficar muito nostálgica, como a evolução da Monster 821, tá ligado? É visual, visualmente muito mais elegante e menos volumosa, além de bem mais agressiva. Esse refinamento não é apenas superficial, o motor, né, testa treta, 11 graus, né, de 937 cilindradas, entrega 112 cavalos de potência a 9.250 RPM e 9,5 kg de torque a 6.500 RPM. E a Ducati diz que a faixa de torque está disponível numa rotação mais baixa, o que é uma vantagem, né, definitiva para os pilotos, pois deixa a moto um pouquinho mais ágil, né, então não somente os 12 cavalos, mas ela está entregando o torque um pouquinho antes, isso também é muito bom. O novo quadro frontal de alumínio da Monster 2021 é derivado da Panigale V4 e pesa apenas 3 kg, 60% a menos que o quadro de treliça, né, da geração anterior. Já o subchassi traseiro ficou com 1,9 kg mais leve, ajudando o motor a ter um peso total seco de somente 116 kg, 166 kg, né, o que é um ganho responsável de 18 kg na comparação da Monster antiga. Quer dizer que só, só, né, a moto ficou com 166 kg, beleza? Outro recurso inclui o painel TFT colorido de 4,3 polegadas, iluminação full LED incluindo setas, né, freio ABS com função curva, controle de tração, controle de empinada, antes, no caso, ele evita, né, você tem um controle para evitar você empinar nessas motos potentes, é necessário. Controle de largada e um novo câmbio de 6 marchas com kick shifter para cima e para baixo. Os modos de pilotagem são três, que é a Sport Touring e o Urban, né, e o manete de embreagem é mais leve e tolerante do que o modelo anterior. A suspensão consiste num garfo invertido de 43 mm na dianteira e um monoamortecedor ajustável na traseira, junto com uma balança de alumínio. As rodas de liga leve vêm vestidas com pneu Pirelli Diablo Rosso 3. Os freios são um brimbo com disco duplo frontal semi-flutuante de 320 mm na dianteira e disco simples de 245 mm na traseira. A nova Monster 2021 será oferecida em duas versões, regular e Monster Plus, que adiciona uma pequena carenagem e uma cobertura no banco traseiro. Ambas contam com três opções de cores, sendo a vermelha Ducati, preto fosco e cinza Aviador, com aros vermelhos Flu... Essa aqui, essa imagem que vocês estão vendo, né, a última, que é a cinza Aviador, tá? E essa roda aí vermelha que eu achei muito legal. Nos Estados Unidos, os preços ficaram, acredite, mais baratos. O modelo 2021 custa 11.895 dólares na versão normal, e cerca, que é cerca, mais ou menos, 64.200, né, na cotação atual. Então, isso pode variar muito, dependendo do tempo que você está assistindo esse vídeo. E pode ser também, custar no máximo 12.195, né, No caso, mais ou menos, 65.850, na versão topo de linha, contra, né, antes era 11.995 e 12.985, quer dizer, ela quase era 13.000 dólares, e passou a ficar quase na casa dos 11.000 dólares. Então, ela diminuiu praticamente em uns 800 dólares, e isso é muito bom, né, pra toda a evolução que acabei de citar pra vocês. No Brasil, onde a nova Ducati ainda não tem uma data de estreia prevista, não espere por essa aliviada nos valores, tá? Então, basicamente, não vai ser... Provavelmente, quando eu vim pro Brasil, eu não venho mais barato. É algo padrão, né, que acontece, infelizmente, aqui no nosso país. Mas, enfim, né, o importante aqui é eu trazer a notícia, ok? Muito obrigado, galera, por ter assistido, tá bom? Deixa aquele like, comentem aí o que vocês acharam, tá? É muito importante aqui pra gente. Como eu disse, aqui a gente tem vídeo todos os dias em relação a carros e motos. Teve alguma novidade em relação ao mundo das duas rodas, ou das quatro rodas, nós iremos trazer aqui pra vocês. E próximo ano, estou aí com um projeto novo pra o canal, espero que vocês curtam, né, vai ser muito legal, né, tudo que eu tô preparando pra vocês, beleza? Vou sair um pouquinho somente das notícias de carro e vou expandir um pouquinho pra outros temas, beleza? Enfim, espero que vocês gostem, tenha gostado do vídeo. Te convido aí a ver outros vídeos. Enfim, valeu, galera, falou e até mais.